Fala pessoal do canal Voando Comigo, Romulo falando. Tô aqui hoje na cidade de Teófilo Otone, tô num hotel aqui, já tem dois dias que eu tô por aqui nessa região. Vou decolar hoje daqui e vocês vão me acompanhar e vou pousar num grupo de Zulu aqui próximo, depois Belo Horizonte, talvez Divinópolis, Araxá, enfim, fique aí que hoje o dia é corrido. E no final nós vamos voltar aqui pra Teófilo Otone. Então, se chegou até aqui, se inscreva no canal, compartilhe, deixe sua curtida, não se esqueça. Essa parte é muito importante, deixar sua curtida aí. Deixe seu comentário também, se quiser comentar, fique à vontade. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Se tá chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, tá bom? Aqui eu mostro minha rotina como piloto de helicóptero, mostro voos, etc. Fique aí que você vai gostar bastante. Então, bora lá, vou tomar meu café, pegar o táxi e subir pro aeroporto. E aí, pessoal, acabei de chegar aqui no aeroporto Teófilo Otone. Tá aqui o Vinícius, ó. É o dono da página do Instagram de Teófilo Otone. Ele entrou em contato comigo ontem e vai vir aqui, ó, conhecer o helicóptero mais famoso do Brasil. Óscarinho de Óscar. E aí, Vinícius, quanto tempo que você segue, você é inscrito no canal? Cara, acho que quase desde o início, viu? É mesmo? Desde o Lima Hotel Charlie. Ah, sim. São as operações ali pra Bocaiúva, Monte Claros. Lembro do cachorro na fazenda lá, que você sempre pousava ali, tinha um cachorro por perto, cachorrinho meio caramelo. Exatamente. E esse é antigo, antigo. Ô, chão de boa. Acompanhe desde o seu primeiro Zulu, Zulu, Zulu. Ah. A operação que você fez, área não homologada. Sim, sim. Já tem um tempão, já é antigão no canal, pessoal, é o Vinícius. Desde... Vamos lá tirar foto, cara. Bora conhecer a máquina de perto. Aí, ó. Tá aí a máquina. Vou fazer o pré-voo, abastecer e decolo daqui a pouco. Pessoal, vocês viram aí o Vinícius aqui do aeroporto de Teoflotone? E tem um outro conhecido nosso aqui. Até tem vídeo com ele no canal, uma pegadinha que eu fiz. O Rafa trabalhava no N100 Zona Sul, que tá trabalhando aqui agora no aeroporto de Teoflotone. E eu vou abastecer com ele ali agora. Vocês vão lembrar dele. Tem que acionar, levar a máquina ali pra próximo ao hangar. Pra conseguir um abastecimento. E aí daqui nós vamos decolar pra missão. E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma chavinha, você vê que abre, virou e deixa aberto. Olha aí, pessoal, quem tá aí, ó. Tá trabalhando em casa agora. Agradecer também o comando Suelton, que é o piloto aqui da região, que cedeu o combustível pra gente, muito obrigado, comandante. Então, bora iniciar a nossa decolagem. Vou decolar daqui da presente mesmo, porque se eu começar um táxi aqui, eu vou ter que girar minha cauda, eu vou balançar esses argares todos. Então, deixa eu sair daqui mesmo pra não atrapalhar ninguém. Coordenação em Teoflotone, Papa Romeo Oscar, ninguém Oscar vai iniciar a decolagem. Tá presente. E aí, gente, tudo e não. E aí, gente, tudo e não. Pronto, pessoal, já tô aqui na proa da cidade próxima que eu vou pousar aqui, chamada Malacaxeta. Vou pousar nessa cidade, pegar um pessoal. E aí, depois, nós vamos decolar pra Belo Horizonte, talvez Divinópolis. Vamos ver como é que vai ser a programação aí. Ah, Romulo, como é que você fez o plano de voo? Já tá tudo programado. Eu fiz o plano saindo daqui pra Malacaxeta, Malacaxeta, saindo pra Belo Horizonte, fiz pra Divinópolis, fiz pra Araxá, que nós vamos pra Araxá. Então, já tá tudo pronto. Eu fiz ontem à noite no aplicativo. Então, todos os planos já estão plotados ali. E agora, como eu vou pra uma área privada, né? Uma área particular, vocês sabem que eu não fico mostrando a área privada. e nem pessoas. Eu vou ter que desligar, mas em breve a gente volta, decolando ali pra Belo Horizonte ou pra Divinópolis. Ó, pessoal, onde eu pousei. Área Zulu, cidade Malacaxeta. Ó, pessoal. Vamos lá. 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 Pessoal, eu pouzei no LBH, vocês viram aí que o Júlio, piloto amigo meu, filmou o meu pouso. E agora eu vou almoçar e decolamos daqui pra Teófilo Otônia. Então vamos embora, que hoje é o dia da agitada. Eu gosto assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, pessoal, percebam como a chuva está chegando, uma chuva fininha que pode atrapalhar a visibilidade, chegando rapidamente no aeroporto. Graças a Deus, eu consegui chegar no aeroporto. E aí, eu vou almoçar agora daqui 5 minutos, então, pra explicar, não consegui filmar parte do voo, né? Porque hoje foi um dia, porque hoje foi um dia muito corrido, mas tem belas imagens aí. O Júlio me ajudou, um outro piloto filmou lá do LBH, algumas decolagens, outras aproximações. Ó, aqui ficou até torto, de tanto que eu voei hoje. Pois é, pessoal, então eu pousei aqui em Teófilo Otônia. Vou abastecer amanhã de manhã pra poder decolar. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Hoje foi minha rotina, vamos recapitular. Decolei de Teófilo Otônia, fui pra Malacaxeita. Malacaxeita decolei pra Belo Horizonte. Belo Horizonte decolei pra Campos Altos, perto de Araxá. E acho que eu esqueci o café. Agora que eu falei Campos Altos, é que eu lembrei do meu café. Será que os pis estão tirados daqui? Ah, tirou, não, caceta. Cafézinho tá aqui, vou até tirar de uma vez. Porque quando eu pousei lá no LBH... Peraí que eu vou colocar vocês aqui. Quando eu pousei lá no LBH, eu fui abastecer a máquina. E aí eu desembarquei, passageiros, né, embarquei outros dois. E o pessoal do LBH, geralmente, eles que tiram o café. Tiram o café, tiram a bagagem. Eles que tiram a bagagem pra mim, né. Só que eles não tiraram essa bagagem. De sorte, hein. E vai que entregassem a bagagem pra outro passageiro. Sendo que esse cafézinho aqui é meu. Então vou deixar o cafézinho no outro porta-malas. E o outro porta-malas é meu. Deixar aqui, encapar o helicóptero que vai escurecer. E agora sim, o café tá aqui. Tô mais preocupado. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo de hoje. Espero que tenham curtido. Vocês viram aí a rotina. Hoje foi pesado, foi bastante. Depois de Campos Altos eu voltei pra Belo Horizonte. Belo Horizonte, eu vim aqui pra Malacaxeta. Malacaxeta eu decolei pra uma outra cidade chamada Franciscópolis, aqui do lado. E depois deu a Flotone, Franciscópolis duas vezes. Então, hoje foi bastante voo. Maquininha vai descansar. Amanhã a gente abastece e volta pra Belo Horizonte. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Deixem sua curtida, não se esqueçam. Fiquem com Deus. Fui! Fui! Fui!